Fala galera, pode iniciar o dia? Hoje meio-dia e quarenta e quatro tá gente, iniciando aí depois do horário que eu gosto de iniciar Acabei me atrasando aí né, despertador despertou e eu não sei se eu desliguei o despertador ou se... o que que aconteceu Eu sei que acabei não acordando no horário correto ali do despertador, eu fui dormir tarde ontem né E aí acabei não conseguindo acordar e trabalhar no horário que eu gostaria de sair que era umas onze e meia da manhã mais ou menos A gente, o aplicativo tá aí ó né, tinha uma dinâmica toda aqui tá gente, aquela dinâmica flutuante da 99 do final de semana Agora ela saiu daqui, foi um pouco mais ali em direção do centro Hoje nós já começamos com quarenta e nove e cinquenta e dois, ficou de ontem depois da meia noite Final do dia a gente desconta esse valor aqui pra saber o valor correto que a gente fez no dia né O carro aqui né, vamos zerar aqui o trip A né, zerado, zeramos aqui o trip e vamos pra pista tá gente Tô com o 99, o negocia ligado também pra ver se eu consigo pegar alguma coisa, o 99 Plus não tava chamando nada Mas também não tá chamando nada interessante essa gente Se eu deslocar daqui e chegar ali mais perto do Água Verde ali, provavelmente eu vou desligar o negocia E tentar ficar só no 99 Plus pra ver se eu consigo pegar alguma coisa Todas as corridas chamando aí a um cinquenta, não negocia né Um e quarenta, um e cinquenta né E com o tempo muito acima do que eu gostaria de fazer né Vamos ligar o ar condicionado aí porque senão a gente vai derreter no carro aí nesse sabadão né Mas é bom, final de semana quente, sinônimo de bom movimento né Geralmente é sempre assim Não me conhece? Tá chegando novo no canal? Prazer, meu nome é Rodrigo Sou motorista de aplicativo aqui na cidade de Curitiba desde 2018 Sempre trazendo conteúdo aí pra tentar ajudar vocês a aumentar o faturamento E mostrar a rotina de motorista de aplicativo aqui na cidade de Curitiba né Aí ó gente, chamando uma corridinha aqui ó Um e oitenta, doze reais, dando quinze minutos O que fazer tá gente? Fazer pra iniciar o dia Daí vamos falar, pô Rodrigo, fazendo corrida noventa e nove plus Abaixo de dois reais o quilômetro e tal Gente, essa corrida aqui ela tá me levando exatamente pra onde eu vou deslocar tá Que é ali pro Água Verde Então por que que eu vou deslocar vazio Se eu posso ir lá fazendo uma corrida de doze reais Eu gostaria que ela fosse abaixo de dois reais o quilômetro? Não gente, eu gostaria que ela fosse acima de dois reais o quilômetro Mas, ela chamou abaixo e tá indo pro local que eu tô indo mesmo Então antes de, em vez de vazio, eu prefiro ir ali né Ganhando aí um e oitenta km, vambora A corrida ainda tem uma parada ainda pra ajudar tá gente Pra vocês verem que a corrida não é uma corrida boa Mas, vambora, vamos pra cima, vamos trabalhar Vamos ver aí o que Deus nos preparou pra esse sabadão Duas e seis da tarde, nadando agora aí uma hora e vinte minutos de trabalho E eu acabei cometendo um vacilo, tá gente E vim parar aqui em Colombo A última corrida que chamou, tá gente Eu fiz uma corrida indo pra, ali pro Cristo Rei E daí chamou a corrida Pra mim, quando eu olhei a corrida chamando ali, era bairro alto Pagando trinta e três reais, dois e quarenta km Falei, vambora, vou fazer Quando eu iniciei a corrida que eu olhei, que eu fui olhar o endereço Era Campo Alto, em Colombo Falei, putz, viu Eu já tinha aceitado a corrida do passageiro, já tava dentro do carro, tá gente Daí eu não costumo cancelar quando é assim, tá Ainda mais porque foi um erro meu de aceitar a corrida sem ver pra onde era, tá Não era a culpa do passageiro, pedi o endereço correto Quem errou fui eu E acabei caindo aqui em Colombo, gente Daí eu saí da área de atuação, né 99 Plus é mais aqui nessa região Apesar que não tem dinâmica pra lá Mas aqui em Colombo também não tem, tá gente Só dinâmica bem espaçada Lá perto do Roça Grande Boa Vista, Santa Cândida E agora vai ser meio complicadinho pra mim sair daqui, né Apesar que hoje é um sábado, tá gente Então pode ser que eu consiga alguma corrida, né Por enquanto tá ligado só 99 Plus Já vou até ligar aqui também o Negocia E vou ligar também, tá gente Já vou ver aqui que tem umas opções aqui do Negocia Mas aí ó, tudo corrida de 5 reais 6, pagando 1,30 Na hora que interesse E vou ligar também a Indriver, tá gente Vou ligar a Indriver também Que pode ser uma opção Pra gente sair daqui, né 50 reais, gente Indo lá pro campo comprido Pagando 1,80 Eu acho que eu vou nessa corrida da Indriver aqui Vamos ver se o passageiro vai aceitar, né Vai ali pra Orleans Ó, o passageiro aceitou Eu vou fazer essa corrida aqui, tá gente Ela vai pagar em torno aí de 1,60 Mais ou menos o KM Porque tem a taxa da Indriver, né Tem 5 reais ali de taxa da Indriver Então provavelmente ela vai pagar Tava dando mais quilometragem ali Por onde tava mostrando, tá gente Mas Eu vou por dentro do centro, né Então provavelmente eu consiga fazer Ainda vai ser uma corrida de 45 reais, né Então Vou ver aqui Mas o GPS tá marcando 4,1,6 Pra buscar o passageiro, tá louco Tava dando Tava dando 2,8 Ali pela Indriver Vou lá buscar os passageiros Vamos fazer essa corridinha da Indriver aqui, tá gente A não ser que chame algum 99 Plus agora, né Porque eu desliguei O 99 negocinho ali, né Se chamar algum 99 Plus Mais interessante que isso Vamos embora, né Mas 45 reais Uma corrida de 1,60 Daqui de Colombo Vai tá bom Vai me levar de novo lá pra João Farrars Já é um bom negócio Beleza? Vamos lá buscar Cheguei aqui, ó Agora já são aí 3 e 45, tá gente Eu cheguei aqui Era 3 horas 3 e 5 Encostei aqui pelo campo comprido Fiquei aqui Agora que chamou essa aqui A Indriver, né Que dá pra fazer, tá gente Chamou outras corridas ali, né Mas Não tinha como fazer Fazer essa da Indriver aqui, né 99 Tá aqui ligado no Plus Chamou Corrida de 1,55, tá gente Essa corrida aqui do Indriver Vai me levar aqui pro Batel E no centro Manteve essa dinâmica Então vamos tentar ir pra lá, né Pra ver se a gente consegue Pegar alguma corrida Do 99 Plus ali, né Eu não quis bater a lata De deslocar agora Até por causa Da questão do horário, né gente 3 horas da tarde Não é um horário Que tem muita demanda No 99 Plus Então Eu Não quis Bater essa lata, né E chegar lá E às vezes não consegui pegar corrida Fiquei esperando aqui mesmo Marato Aquela corrida da Indriver, tá gente Ela ficou Deu 27km ali Por 45 reais, né 50 Mas tira 5 Da taxa da Indriver Acabou dando 45 reais Então não foi uma corrida tão ruim De Colom pra cá E também ajudou ali A levantar um pouquinho o faturamento Nós estamos ali com 116 Essa corrida da Indriver O passageiro ofereceu 15 Eu ofereci 17 Tava pagando aí Mais de 2 reais ali, né Pagando 2,10 o KM, né A 15 Aí eu sempre ofereço aí Pelo menos uns 2 reais a mais Pra tirar a taxa da Indriver E continuar Com a corrida acima de 2 reais, tá gente Por isso que eu não Dificilmente eu pegar uma corrida ali No valor que o passageiro oferece Outra informação aqui, tá gente Aquela corrida de 50 reais lá Não tinha como colocar outro preço, tá Não tinha como aumentar o preço dela Porque quando a Indriver Entende que a corrida Já tá pagando um valor bom Ou pelo menos razoavelmente bem ali Ela coloca como aceitação rápida E quando tem aquela mensagem De aceitação rápida Você ou aceita Ou nega a corrida Não tem como você Negociar o preço, tá gente Ela é aquele preço ali Que a Indriver já colocou Beleza? Vamos buscar essa corridinha aqui E vamos ver se a gente consegue aí, né Engrenar na parte da tarde E conseguir bater pelo menos Nosso kit hoje Sete horas da noite, né E hoje aí, né Até as sete horas Vamos ver aqui Tá aparecendo uma opçãozinha de corrida Vinte e três Dois e sessenta e três Por Cristo Rei Deixa eu mostrar pra vocês aqui Quanto que a gente fez Até o momento, né Duzentos e sessenta e um Mas tem que tirar ali, né Aqueles quarenta e nove e cinquenta, né Então cinquenta reais a menos Ali dá duzentos e onze Mas tem aqui na Indriver também A gente fez Sessenta reais Então duzentos e onze Duzentos e setenta e um Praticamente duzentos e setenta e dois Ali E é praticamente o mesmo resultado Que a gente fez ontem, né Gente Só que ontem a gente começou A cinco pro meio dia Hoje eu comecei Era quinze pra uma, né Comecei um pouco mais tarde Mas tô sentindo que hoje Tá um pouco mais devagar Pra um sábado, tá gente Pra sábado assim, né Não tá aquela demanda espetacular Mas também não tá Uma demanda ruim, né Quarenta e dois Quarenta e dois Pagando Dois e cinquenta e sete Vai lá pra Tem uma parada na corrida, tá gente Mas ali vai pra Universidade Positivo, né Vou fazer essa corridinha aqui Quarenta e dois reais A gente vai conseguir aí Ultrapassar a meta dos trezentos reais, né E aí já fica Já vai ficando um pouco mais próximo Da gente atingir nosso objetivo, né Que é fechar pelo menos Aqui de quinhentos Agora são dez e vinte da noite Tô aqui perto da Universidade Positiva, né Provavelmente tem algumas saídas de show, né Pela dinâmica que tá aqui, tá gente, ó Pegando a Universidade Positiva E um pedaço aqui, né Um ponto oito e dois ponto cinco Que resta agora saber Será que vai chamar alguma corrida, né Noventa e nove plus Com essa dinâmica Agora Conseguimos até o momento Trezentos e oitenta e seis E oitenta Na noventa e nove, né Deixa eu até colocar na calculadora aqui Pra nós ver Trezentos e oitenta e seis ponto oitenta Menos quarenta e nove ponto cinquenta Que era de ontem, né Trezentos e trinta e sete Mais Na in driver Fizemos aqui, né Oitenta e sete e trinta e um Então mais Oitenta e sete Pontos e trinta e um Chegamos aí até o momento A quatrocentos e vinte e quatro Da gente Conseguimos ultrapassar os quatrocentos E agora se chamasse uma boa Aqui na noventa e nove, né A gente já poderia chegar até Próximo a A base aí do Do kit quinhentos, né Chegar até A próxima A nossa meta, né Isso que a gente começou hoje Era quinze pra uma da tarde Beleza Vamos aguardar um pouco aqui Vamos ver se Consegue pegar alguma coisa Não tá assim Aquele movimento Chamando bastante Corrido assim No momento e nove Ontem tava chamando Eu acredito que ontem Tava chamando mais Do que hoje Mas Vamos aguardar aqui, né Se tiver realmente Uma saída de evento Ali na universidade positivo Pode ser que chame Alguma coisa interessante Que às vezes até voltando pro centro Se chamar nessa dinâmica Noventa e nove plus Provavelmente vai ser Uma corrida muito boa Não chamou, né A corrida ali Na universidade positivo Mas chamou aqui No campo comprido, né Dez e vinte e seis, ó Não fiquei tantos minutinhos Esperando Tinha uma corridinha aqui É vinte e oito reais Ainda até o Batel Ali tá pagando Três e trinta e cinco Vamos lá, né Vou ficar parado Esperando não Porque eu já Cansei de ver Dinâmica alta assim Ficar ali esperando Chamar alguma coisa Naquela dinâmica Dinâmica desaparecida Descer e ir pra outro lugar E eu ficar ali Vendo navio Esperando chamar Uma corrida melhor E acabar Não fazendo nada, né Então fazer essa aqui Vai nos levar pro Batel Vai ficar Mais na área de atuação Do noventa e nove plus, né E com isso a gente consegue Provavelmente ter mais possibilidade De fazer algumas corridas Até curtas, né Já vamos estar com quatrocentos e cinquenta Ou se chamar alguma longa Que interesse também, tá gente Vamos embora Vamos pra cima, né Chegamos em casa Agora são Uma e dezenove da manhã Então dando aí hoje Doze horas e vinte e cinco minutos De trabalho Hoje rodamos ali Duzentos e cinquenta e cinco Ponto nove KM Duzentos e cinquenta e seis KM Carro marcando Quatorze ponto quatro Isso aí, tá gente Não foi um sábado aí abaixo Não foi um sábado bom Até de trabalho Pra final de mês aí Muito bom Vocês vão ver o resultado Foi um resultado bom também Conseguimos aí Alcançar a meta Pelo menos Então já tá De bom tamanho E é aquilo lá, tá gente Sabadão Na parte de tarde Depois que escurece Daí seis, sete horas da noite Geralmente dá um aumento Na demanda ali, né E aí Principalmente no Plus E aí eu consigo trabalhar Um pouco melhor também E daí já consigo levantar Um pouco o faturamento, né O início geralmente Às vezes não é um início tão bom Hoje foi um início bom Ali das duas primeiras horas E depois ali, né Acabou que não Ficou ali meio Que ele chama uma corrida Demora um pouco pra chamar outra Locais com dinâmica Noventa e nove chamando Corrida sem dinâmica Mas graças a Deus Aí o resultado veio E vamos lá ver Quanto que a gente fez, né Vamos ver aqui já Na InDriver Depois da meia-noite Tá, gente Eu fiz ali Quatorze e quarenta Uma corridinha Com a InDriver, né Então vamos já Colocar aqui na calculadora Quatorze E quarenta Mas Antes da meia-noite A gente fez ali, né Oitenta e sete e trinta e um Então mais Oitenta e sete Ponto Trinta e um Então na InDriver Hoje Cento e um E setenta e um E vamos ver Pela noventa e nove Depois da meia-noite Dezenove e oitenta e um Então mais Dezenove ponto Oitenta e um Mais Antes da meia-noite Quatrocentos e setenta e nove Cravado Mais Quatrocentos e setenta e nove reais Aqui daria seiscentos, tá, gente Mas tem menos aqueles Quarenta e nove ponto Cinquenta Que ficou de ontem, né Então hoje a gente fechou em Quarenta e cinquenta e um Mas também Tem mais uma promoção Aqui que tinha Eu não tava focado na promoção, tá, gente Mas Acabei aí fechando Dezoito reais, né Aqui, ó Tá processando, né Dezoito reais Então vamos somar aqui Esses dezoito reais aqui, né Mais Dezoito reais a promoção Totalizando hoje No dia de hoje Quinhentos e sessenta e nove Zero dois Vamos dividir aqui, né Duzentos e cinquenta e seis Quilômetros Duzentos e cinquenta e seis KM ficando em dois e vinte e dois Um KM bom Pra sábado E vamos ver aqui, né Duzentos e cinquenta e seis Divididos por quatorze Vezes cinco ponto nove nove Que foi o que eu paguei no combustível Hoje, tá, gente Então aí gastamos em torno de cento e dez De combustível Nessa questão aqui dos gastos, tá, gente Eu sempre coloco pra vocês aqui Tirando só o combustível, né Pra quem já tá acostumado a assistir os vídeos Sabe, né Eu tiro combustível Mas eu trabalho com carro alugado E claro, tá, gente Tem outros custos Isso eu já falei em muitos vídeos aqui, né Até teve um comentário ali Da rapaz falando Que tem que colocar outros custos Questão de alimentação Questão de seguro Pra quem tem carro próprio Manutenção Desgaste Tem um monte de gastos Que você vai poder incluir aqui, tá, gente Eu tô planejando aí Mais pra frente Quero trazer pra vocês Uma planilha, né Tô vendo como é que eu vou fazer Uma planilha Aqui pro canal E daí trazer uma planilha ali Colocando todos esses gastos Todos os custos ali Pra ficar bem certinho ali Todo o custo que tem Operacional do trabalho Trabalhando com carro alugado, tá Mas tem ali Pra mim É só o custo do aluguel E o custo do Do combustível Porque eu não tenho manutenção Não tenho seguro Não tenho nada disso Não tenho desgaste do carro Não tenho nada Então pra mim No momento É só questão mesmo Do aluguel e combustível Eu trago aqui Sempre aqui Pra ser um resumo Mais rápido Só o desconto Do combustível Mas quem assiste os vídeos Sabe que a gente tem aí Outros descontos Pra descontar, né E claro que o que sobra limpo No meu bolso Não é Esses ali Igual hoje 110 de combustível Não é 559 reais Tá gente Sobra bem menos É 459 reais Sobra bem menos disso Porque eu tenho mais O aluguel do carro Mas beleza Só pra deixar clara Essa parte aí pra vocês Então O vídeo de hoje foi esse Gostou do vídeo Deixa aquele like Não é inscrito no canal Se inscreva no canal Ative as notificações Que assim você não perde Nenhum conteúdo novo Pra eu postar Agora vamos dar uma descansada Tentar pegar firme amanhã Fiquem com Deus Boas corridas E até o próximo vídeo